Au, eu tirei a pele da minha reimadura. Olha aqui. Pois, eu reparei há bocado. Está um bocadinho sem pele. Eu, não toques lá. Eu! Não toques lá. Não toques. Tipo, não toques. Tu ias-me morder? Ia. Sempre que eu tiver a oportunidade, vou-te morder. Até ficares com as minhas macas assim. Conheço. 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 Olha, 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 não é... Nem foi muito. Não é para exagerar-as. Não, não exagerar-as. São deitadinhas de amor. Assim. De amor? Sim. Opa, eu meti-te isto estrategicamente. Estrategicamente falando. Convocado para ouvirem, olha. Estou! Estou! Estão! Estou sem rede, mano. Está quieto. Estou sem rede. Está tudo bem. Contigo? Está tudo bem? Está bem? Pronto. Olha, liga aí ao 760... 21... 21... 20... 21... Quando for. Pronto, é só para te preparar. Sim, dá para MBW. Está ok. Cantaviste nessa coisa. CTT. Sim. Ai, não se pode ser. Não podes dizer. Mas já disse duas. Como eu também é, mas nós não... Achamos que nem é, mas ela é... Ai, agora não sei o que é que disseste. MBW. Pois, não podes. Já disse três. Isso é um patrocínio. Pois é. Não é uma marca, na verdade. Sim, mas é um... Pois, está adequado. É isso. Podes fazer anúncio. Olha...